O rei Juan Carlos da Espanha abdica do trono em favor do seu filho Felipe. A renúncia levanta debates sobre a validade da monarquia, regime presente em mais de 40 países. O pronunciamento na TV, Juan Carlos afirmou que renunciou para abrir uma nova etapa de esperança de uma nova geração. Agora quem assume o trono é o herdeiro Felipe de Bourbon, de 46 anos. Hoje, logo após o anúncio, vários grupos de esquerda defenderam um plebiscito para consultar a população e ver se os espanhóis preferem viver em uma monarquia ou em uma república. De fato, vários fatores podem explicar por que o rei Juan Carlos resolveu abrir mão do trono. Fontes ligadas ao palácio afirmam que o motivo da abdicação é político e não de saúde. Mas a crise que afeta a economia da Espanha pode ter pesado nesta decisão. A Espanha é uma das 44 monarquias que existem no mundo. Hoje, elas representam 23% dos estados independentes. A maioria está no continente europeu. E a mais conhecida é a britânica, onde príncipes e princesas ditam moda e comportamento. A Casa Real, em Londres, todos os anos fecha as contas no vermelho e os valores são cobertos pelos súditos. A mais antiga na Europa é a Dinastia Grimaldi, que comanda o Principado de Mônaco há mais de 700 anos. No Japão, o regime monárquico foi inaugurado há 1.500 anos e, por muito tempo, Deus e o Imperador eram vistos como o mesmo ser. A maioria das monarquias é constitucional, ou seja, o rei ou a rainha são chefes de estado, mas quem governa é o presidente ou primeiro-ministro. Não há monarquias que são ditas absolutistas, monarquias em que não há participação da população em nada. A maioria existe por tradição e são democráticas, constitucionais, parlamentares, enfim. Segundo na linha de sucessão da família imperial brasileira, o príncipe Bertrand Maria José de Orleans e Bragança lamentou a decisão do monarca espanhol e defendeu a volta do regime no Brasil. O único regime que garante a unidade, a estabilidade e a continuidade de uma nação. Ninguém sabe o que será o Brasil em 2015. Vila, essa questão do rei Juan Carlos abdicar, como o rei não é eleito, ele é cargo vitalício, não entra em disputas políticas, então o seu cargo não desgasta, ou não? É bom lembrar que a república, nos anos 30, na Espanha, tinha sido proclamada a república. Nós tivemos a guerra civil, como essa vida trágica, a guerra civil entre 36 e 39. Tivemos a ditadura franquista, que era republicana. E aí o Franco é que restabeleceu a monarquia e mudou a ordem, que seria o pai do Juan Carlos, o conde de Barcelona, que seria o sucessor ao trono. Ele passou a educar o Juan Carlos como o futuro monarca. Aí a história é cheia de surpresas. O Franco acabou ficando doente, encaminhou um primeiro-ministro para controlar o rei que assumiu o Juan Carlos. Esse primeiro-ministro, Carreiro Blanco, acabou morrendo num atentado feito pelo ETA. E o Juan Carlos, ao assumir, teve um papel histórico fundamental na transição da ditadura franquista para a democracia. garantindo condições de criar uma Constituição democrática, um parlamento democrático, fazendo um grande acordo social, chamado Pacto de Moncloa, por causa de onde foi feito no castelo de La Moncloa e tal, que garantiu uma transição e um progresso econômico muito importante. Ele se desgastou muito na última década com alguns escândalos financeiros que envolveram a família real, o caso do Genro. E ele também participava de sociedades de proteção aos animais e depois acabou se acidentando num safári na África. Quer dizer, a sua figura, portanto, acabou sendo muito questionada. Agora, ainda há uma maioria, no caso da Espanha, favorável à monarquia. Mas é bom lembrar que essa monarquia e dessa dinastia, ela é muito recente, portanto, é um fenômeno dos anos 70, não se compara ao que foi destacado nas reportagens. Olha, eu acho que vale destacar esse movimento que surgiu lá para um plebiscito, para discutir se o regime continua sendo uma monarquia constitucional ou se volta a ser, como foi um período, república. Acho que esse movimento é um movimento que nós devemos prestar bastante atenção. E a Espanha vai ganhar a primeira rainha plebeia da história. A princesa Letícia Ortiz é famosa por quebrar regras da monarquia e adotar posturas da classe média. O Jornal da Cultura explica. Antes de se juntar à família real, Letícia Ortiz era um dos rostos mais conhecidos da Espanha. Toda manhã, ela apresentava o jornal de maior audiência do país. Também foi repórter, cobriu assuntos importantes como os atentados de 11 de setembro em Nova Iorque e a invasão no Iraque. Ela conheceu o príncipe Felipe durante um jantar com colegas de profissão. Depois de um namoro secreto, os dois se casaram em maio de 2004. De personalidade forte e postura séria, Letícia entrou na vida real ganhando admiradores e críticos. Era a primeira princesa plebeia que trazia no currículo um divórcio, um aborto e o registro de pais separados. Apesar da pressão, ela tentou construir um lar alheio ao padrão palaciano. Introduziu hábitos de classe média como idas ao cinema, teatro, shows e exposições. Adotou roupas normais fora dos compromissos oficiais. E passou a levar as filhas ao colégio. Só a primeira rainha plebeia da Espanha. Da Espanha, claro. Porque nós temos, inclusive, a rainha da Suécia de origem brasileira, né? Olha, mas está aí uma rainha diferente, hein? Vale a pena observá-la. Porque o que ela já fez é muito importante para essa questão de realeza.